Bom dia, meus amores! Gente, eu vim aqui fazer um convite especial a todos vocês. Dizer que hoje acontece um ensaio técnico da minha mocidade independente de Aparecida. E após o ensaio técnico de rua, acontecerá o ensaio show na área externa da quadra. E a concentração será às 17 horas, na rua Xavier de Mendonça. Estará presente todo o segmento da escola e eu estarei lá aguardando vocês.